CAFEZIN Rubem Braga Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase. Ele foi tomar café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Mas para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar duas ou três horas dá vontade de dizer Bem, cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Ah, sim! Mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. Quando a bem amada vier com seus olhos tristes e perguntar Ele está? Alguém dará o nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo e quando vier o credor e quando vier o parente e quando vier a tristeza e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão. Ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fugamos assim, sem drama, sem tristeza. Fugamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café. Vamos. Vamos tomar um cafezinho. E aí E aí E aí